Estamos de volta com o Bando Cidade, Copa do Brasil. O Figueirense está fora da competição. O time catarinense chegou a ser na frente do Cascavel, mas tomou a virada. Veja os gols. Como visitante do confronto, Figueira precisava só empatar com o Cascavel, que participa pela primeira vez da Copa do Brasil. Aos 41 do primeiro tempo, Marcelo Júnior cruzou na área e Gabriel de cabeça fez 1x0 Figueirense. O alvinegro nem comemorou direito porque cinco minutos depois, Léo deixou tudo igual. No segundo tempo, veio a virada do Cascavel. Aos cinco jogados, Douglas tocou na saída do goleiro Emerson Júnior e decretou a vitória e a classificação do time paranaense. Cascavel 2, Figueirense 1. Nós erramos os dois gols. Nós tivemos N oportunidades. Ou pelo menos chegamos na área, atravessamos a bola, a bola caiu no pé dos nossos jogadores. E aí faltou talvez um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de tranquilidade. Agora nós sabemos que tem que correr atrás do prejuízo e voltar totalmente para o Campeonato Estadual. Agora o Campeonato Catarinense. A bola vai rolar neste fim de semana pela quarta rodada da primeira fase. Veja os jogos. No sábado, três partidas. Às quatro da tarde, tem Ercílio Luz e Marcílio Dias no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. No mesmo horário, Joinville enfrenta o Concórdia no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Às sete da noite, o Próspera joga com o Metropolitano no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. No domingo, três partidas, todas as quatro horas da tarde. Figueirense e Criciúma no estádio Orlando Scarpelli, Brusque e Havaí no Augusto Bauer, e Chapecoense e Juventus na Arena Condá. A Procissão Senhor dos Passos, a maior manifestação religiosa de Santa Catarina, ocorre neste ano de forma online, por causa da pandemia da Covid-19. O evento religioso tem transmissão ao vivo pela internet e no domingo você acompanha também aqui na tela da TVBV. A procissão do Senhor dos Passos é uma tradição entre os católicos catarinenses. Realizada 15 dias antes da Páscoa, a celebração sempre mobilizou fiéis no cortejo pelas ruas do centro de Florianópolis. No ano passado, o evento religioso teve que ser cancelado por causa da pandemia, mas este ano a tecnologia vai ser uma aliada para manter viva a celebração. Essa foi uma maneira de fazer com que os fiéis possam ter um momento de celebrar com toda a segurança. Nosso povo tem muita fé, né? E aqui no momento da procissão do Senhor dos Passos, ele arrebanha um grupo muito grande de pessoas. Então os devotos realmente depositam em Deus essa necessidade de pedir, e também tem que agradecer, claro, mas de pedir a graça alcançada. E por esse problema de saúde que a gente está vivendo, todos eles se fazem mais ferrosamente a isso. E o Senhor dos Passos faz com que essas pessoas tenham essa sua emoção de querer que ele nos ajude nesse momento. A programação vai até o próximo domingo, dia 21 de março, com transmissões ao vivo pelo canal do YouTube da Irmandade Senhor dos Passos. No domingo, último dia da celebração, a missa vai acontecer aqui nos estúdios da TV Barriga Verde, onde já está uma das réplicas da imagem do Senhor Jesus dos Passos. A missa começa às sete e meia da manhã e também pode ser vista pelo canal do YouTube da Irmandade Senhor dos Passos. E é isso, ficamos por aqui com a edição de hoje, vem aí o Jornal da Band com as informações do Brasil e do mundo. A gente encerra essa edição com imagens de São José da Terra Firme, São José na Grande Florianópolis, cidade que completou hoje 271 anos de história. Parabéns, Josefense, parabéns a você que abraçou o São José para viver, foi o meu caso, inclusive. Bom fim de semana para você e até segunda. Tchau. Música Música Música